O que é o diabo é o ar, irmão? Ah, carai, te amo, velho, velho Vem, 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 vem Aí, velho, velho, tá de carboca Vai, cim, vem Dizendo oi Oi, 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 oi Vem, vem, vem A dor, 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 a dor Fica a desculpa, o piom, quem tá pronto, por combate Fica tudo pela Heizer, tudo pela Heizer Agora é uma conquista, mas presentando em paz, vai ser Se ele entendeu que nas ideias ganhou nunca aqui amarelo Hoje três pego, vai morrer pro mesmo martelo Até porque meu mano sabe que esse é o versado O martelo é de torceis, morre eletrocutado O martelo é do juiz que julga quem tem a minha pele Por isso que eu faço a epi ou a epiderme Faz o bombepe que é a minha batida Mas amarelo na sua frente é o álbum do emicida É o álbum do emicida Cê tá ligado meu parceiro, vai além Pra comer um salgado do China Em troca de um pistário até que hoje em dia eu tô bem Cê come e troca de esfirra ou rima Não sei, mas em cima da batida Tipo o gênio da esfirra Cê toma um pau e tanto faz derrima Eu trouxe uma ideia genial Mas se foda eu quebo um bebe Eu começo a ver gente que já vai matar Um verso de inteligente Cê quer falar do amarelo do emicida? Um copia milclão e o outro copia na cima E aí Gê, 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 Gê É o Black Panther chega assim E aí, me eles recebam Falei nada com nada, fiz pô Não percebam E agora meu mano vai cair Você é Rashid, vai ganhar não Pergunte-se É que as vezes a palavra não é tudo que nós tem Se ele entrega energia ele não entende É tudo bem Né não? Então cê sabe aqui diante ao vídeo O disco do emicida eu cometer num emicida Mas você vai morrer porque eu tô no hip hop Quer entregar energia contra o próprio super choque Mas eu tô aqui, não tô no Tik Tok A rima que cê mandou pra que eu se espantei na Batalha da Norte Pode falar da minha vida Tudo bem, eu assumo, eu copio emicida Se assumaram e vai além Ele ganhou a liga, eu fui lá e ganhei também Cê quer ser aqui no emicida, seu filho quer ser preto Olha que ironia, mas tudo bem, faço verso na batida Você ganhou a liga e ninguém liga pra sua vida Demorou, todo início eu vim, fala de preto, de gato Então vem com o assunto pra mim Eu vou te perder um poste em pescoço Vê o que faz e ampla, até a bota, pelo seu, com dinheiro no meu bolso Tanto faz, irmão Num rime em vão, nós dividimos a premiação Por isso agora eu rodei esse mundo Emicida ganhou a liga e ficou mais famoso Cê ganhou e virou só um vagabundo Tá isso, tá isso, tá isso Tanto faz, tô vagabundo Tanto faz, tá isso, tá isso Primeiro round da final, certo, mas só intersiguem Vocês são importantes E começou atacando, foi o trio do Black Panther. O trio finalizou, o trio passa muito barulho. Mais palmas no trio do Burin, certo? Ela está perdendo meus manos. Porque tu não tem... Olha pra tua mão lá em cima então. Vem girar pra mão alto. Levanta o braço. Calma lá não. Levanta o anão aí que mano. Joga a mão pro que mano. Vem girar. Vem girar. Mas aí, agora sim na saia. Aê caralho. Vem girar. Não, não. Levanta o anão, jogante. Joga a mão pro outro vencer. Vem girar. E aí, seu puxado, seu puxado. E aí, seu puxado, seu puxado. E aí, seu puxado, e aí, seu puxado. Eu faço rap. Eu quero te matar esse cara na revada do mundo. Vem girar. Eu faço rap. Eu quero te matar esse cara na levada do mundo. Vem no gol. Vou. 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 Tudo pela arte. Tudo pela arte. Tudo pela arte. Tudo pela arte. Vem. 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 Ele se orgulha de convir ao Emicida. O mesmo cara que ele rimou nessa batida. Mas eu faço freestyle e vou além. Então vou da mesma carteirada que você. O Big Mike ganhou e eu vou ganhar também. Com certeza. Porque a rima já é rítmica. Melhor virar referência do que o número na estatística. Cê sabe que não é goela. É melhor virar uma lenda e se espelhar na sua favela. É muito melhor do que virar uma estatística. Porque se espelha é uma das minhas características. Contraria as estatística na favela. Só que eu fazer sucesso já tô contrariando ela. Entendi é o seguinte. Uns é MC. Outros é só ouvinte. Faço o meu verso. Rima é canção. Minha homenagem é tudo fazendo intervenção. Não. Cê só tá tendo um surto. E hoje eu tô é curto e grosso. Agora te levo ao fundo do poço. Cê não entendeu? Eu te causo dor. Uns são os MC. Outros são os emissários ou emissor. E eu sou um homem que ele compre emicida. Eu faço o free. Ele é o emicida e cê compre o guri. Cê não entendeu porque são Jujismundo. Já ouvi o emicida. Rato ele é convenção de vagabundo. E eu sou um homem que ele também. E eu vou te matar. Sabe por que? Um sustar e eu vou te contralhar. É meu parceiro. Cê não é aliado. Claro que eu compre ele. Referência tá do meu lado porra. Com certeza é adrenalina. Sabe que os moleque tá presente em toda esquina. Me manda ao fundo do poço. Sabe que é a moralina. Que até hoje truta samara faz umas rimas. Mas você vai foder até porque. Batalhar não fizer. Se ele abrir. Hoje cê vai se perder. Sou inteligente. Mas velha lândia. Cê não tá vendo sprint aí na sua frente. Oh! 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 É seco tá improvisado. Mas tomar no cu. Um bebe não é fã forçado. Tem um emissor. MC e emissário. E tem os três da frente que é só Emmy otário. Approxada. OА! Por que? Opinião de quem? Deles ou sou a otária de você? Não cê. Por isso eu to aqui, na moral. A tartaruga ninja envelheceu muito mal Vem comigo que eu faço tema Cê não entendeu por que que eu sou inteligente Cê splinta e o ratatou e eu tô controlando sua mente Terceiro! 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 Aê! Vocês querem os três passar um só? Ah, vamos fazer o seguinte Não, vamos ver se em geral, sim, né, ver se vocês e os caras Três passar um Aí o trio vai um só Três contra três, né, mano? Três vezes, três vezes, que é a final Nós vamos juntar Vem com o bicho, a noite Ai, quem já trocou, quem já trocou? Quem já trocou? Quem já trocou, quem já trocou? Quem já trocou, quem já trocou? Vem, vem, vem É a final da nossa edição especial Já clica no gostei, deixe comentários Acompanha a família Bola8 Acompanha a Lopito do Corvo Acompanha a Madalena Salmo Hoje eu tô trajado dos meus patrocinadores Clica no gostei Transmissão ao vivo toda quarta-feira No tiktok da Batalha da Arte Você manda um cafezinho pra mim porque é a final Tá ligado? Vem gerar o camão pro alto É a última odd da noite Eu bota a mão, irmão Me bota a mão As duas Me bota a mão Aí, cara Vem gerar o camão pro alto Bota a mão Vem gerar o camão pro alto Vem! 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 Batalha da arte já virou tradicional e Kosovo é protagonista Batalha da arte já virou tradicional e Kosovo é protagonista Não é derivado! Tudo pela arte, tudo pela arte, tudo pela arte, tudo pela arte A doeira na toca, se não se toca, não é maloca O flow de boom vai pro forçado, Pink se toca, então se toca Que eu sou inteligente, cê controla na minha mente, até eu for a doeira na minha mente Demorou então meu fruta, sabe que ele não pensa Um queija mais no meu prato e um a menos na sua dispensa Entendeu? Tudo isso que é improvisado, ratoeira na quebrada é feita de arame farfado Um a menos na dispensa, o quebrada sou eu, você nunca para e pensa Você nunca foi um MC interessante, nunca vai evoluir se roubar o seu semelhante Você não entendeu? Seu nome é Pink se doca, é Pink se fudeu Entende isso ai, mata os patinere que de sobra meu bolinho Ai, de sobra não, eu sou um adicional, quando eu rimo meu parceiro O beat acompanha igual, se você não entendeu, mantém o respeito Você é o sidoca, ninguém entende, mas mais grita do mesmo G Vem comigo que agora você vai perder Seu nome é doeira na mente, por isso que eu mato, cê vai se fuder Cê não entendeu? Cê tá perdendo Um rodo ligeirinho, peguei o teu queijo e saí correndo Eu sou eleito, roubou o meu queijo e tomou um tiro no peito Mas eu te mato, porque o meu verso é necessário Não tem queijo na dispensa, prato dispensa, comentário Um tiro no peito, sabe que eu já assimilo Crucifixo me salva, pois eu fico João Grilo Entendeu? Cê sabe que a rima tá farta E pra ressuscita a truta, sabe que é só tocar gaita Cê é rouba nosso queijo, mas, infelizmente desleixo Porque tomando punch, toma punch direto no queijo Você rouba o queijo, que mal você não manda Rato na minha quebrada, para no micro-onda Aí você vai junto, não tem a ideia? Tá faltando assunto, eu entendi essa ideia aí Nós tomamos tiro do peito, cês tomam tiro daqui Nem tem sentido, então honra o compromisso Roubou o queijo e saiu correndo, se transformou em queijo suíço Seu demorado, forte pá, alto da compadecida Pá pá, toca gaita, ressuscita Mas tá ligado que eu sou um sujeito homem Se você julgar que eu tô roubando o queijo, porque cê nunca passou fome? Cê não entendeu que cê vai tomar punch Vai dar tiro no meu peito, quem quer matar o CMN? Eu não deixava, mano 3, 2, 1, 2, 3, 4 Na verdade essa é esperança No mato semelhante De Jesus Cristo é imagem e semelhança Mas você não entende essa improvisação Porque a lua é de queijo, mas a minha rua não Eu não roubei o queijo, espero que entenda Pra coalhar ele, roubaram uma vaca da minha fazenda Mas tá ligado pra puta, que essa é revolta Ou seja, eu não roubei, só fui lá e peguei de força Hoje eu vou te matar até Porque se o assunto é rima, cê não pode interpretar Tipo boybay, no celeiro cê veio a cantar E na hora que o sino toca, você vai rimar, caralho Todos os tempos tênis Red Nose Que o demônio o nome era Emily Rose E os MC não fazia fosse Não mata nenhum, mas tem 3 que mata doze No tempo do Red Nose Mantendo o seu compromisso Achando que essa rima fraca serve de incentivo Red Nose, nariz vermelho No improviso O seu vai ficar hoje, mas vai ser outro motivo Que imagem semelhança Mas cê sabe vagabundo que eu vou mostrando que agora eu tô nessa dança Também sua imagem semelhança Agora se assemelhe o crime é o Jesus Black e eu pareço com ele Bom dia pela primeira at vancarte Votação agora é com vocês Seu começou a atacar voltou pra minha direita Com o Tio Azul, mas o Guri, o Sprat e o Derrick pode ser muito barulho. Que rua, Péty, Prater e Caoa finalizou. Acho que eles foram os campeões dessa temporada. Vai ser muito grande respeito para o Sprat, o Terrick e para o Guri. Pra gente, vamos fazer uma missão feliz! Que bom! 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 Obrigado.